E aí, pessoa linda! Vamos falar de mais um dilema sobre questões de organização. Limpo e organizado. Tem diferença? Tem, bastante. Limpeza e organização são parceiras, precisam andar juntas, mas são distintas, bem diferentes. Eu gosto muito de falar de exemplos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem essa questão aí. Um determinado local, uma determinada peça, ela pode estar limpa e bagunçada. E pode acontecer o contrário de estar sujo, mas está organizado. Ou seja, ele está organizado, mas está precisando apenas de uma limpeza. É quando as coisas já tem sua casinha, seu local, mas está empoeirado, por exemplo. Ele está sujo, mas ele está organizado. Já a questão aí do limpo e desorganizado, a gente vê muito. Vou citar aqui o exemplo das roupas. A gente, muitas vezes, pega a roupa, lava a roupa, estende, seca, apanha, e pega, faz assim, ó, um bololô na roupa e joga ela ou num armário ou num cesto pra ela ser passada. Ou seja, essa roupa, ela está limpa, mas ela não está organizada. Como ela estaria organizada? Ela estaria organizada se ela foi lavada, limpa, tá limpa. Mas pra que eu vá pra essa próxima etapa que será passá-la, eu preciso que ela esteja, no mínimo, dobrada, separada. Porque outras questões também, mas essas nós vamos falar mais à frente, é a questão aí de separação, setorização, pra que a gente consiga entender, né? Tudo vai girando e a gente vai criando um método e um sistema que isso vai facilitar a sua vida, vai fazer você ganhar mais tempo, vai fazer você ter mais liberdade em escolhas do que você quer fazer pro seu dia a dia. Principalmente nessa questão nossa, né? Do vestuário, que a gente tá nessa parte de roupeiro. Às vezes a gente perde muito tempo procurando uma roupa, porque a gente não sabe bem onde está, né? Onde tá aquela camiseta regata, ou onde está aquela camiseta de manga. Então a gente vai trabalhar isso em vocês, pra que vocês aprendam também, setorizar, categorizar, pra que vocês ganhem aí bem mais tempo, que a vida de vocês fiquem bem melhor. Então assim, vamos ganhar muito com isso. Tenho certeza que vamos transformar muito aí a vida de vocês, o dia a dia de vocês. Beijo bem grande e vamos aí botar a mão na massa.